Então soltaram finalmente o tal vídeo da reunião do manicômio de Barbacena, não, dos ministros. E aí que tem uma galera que achou que foi bom pro Bolsonaro, e teve uma galera que achou que foi péssimo pro Bolsonaro, e tem uma galera que ficou assim, sem saber se foi bom ou se foi ruim. Então, então, meu querido, minha querida, vem com nós, vem com nós que eu te conto tudo. A reunião começa com o Braga Boy, Braga Neto, brincando de dar bronca nos amiguinhos. Super fofo. Aí, então, ele anuncia o motivo da reunião. A reunião é pra... É simplesmente para apresentarmos o plano. É um plano Marshall brasileiro. Só esse primeiro anúncio, o plano Marshall brasileiro, olha que bonito que soa, já mostra que a pessoa não tá sabendo nada do que tá falando. Senta que lá vem a história. O plano Marshall foi um plano que os Estados Unidos fizeram no fim da Segunda Guerra Mundial pra emprestar dinheiro pros países aliados, que estavam todos numa bela pocilga, depois da guerra. Os Estados Unidos, que não participou ativamente da guerra, participou muito pouco, não teve o seu território invadido por ninguém, não precisava reconstruir prédio, casa, nem nada, ele tinha dinheiro acumulado e podia emprestar esse dinheiro pros seus aliados, que tinham acabado de vencer a guerra. E aí o plano Marshall o que que era? É emprestar dinheiro pra esse povo. E aí o nosso querido Braga Neto resolve que ele vai fazer o plano Marshall brasileiro. Olha que bom. O Brasil não tem um real pra pagar nada, não consegue comprar máscara pra enfermeiro cuidar do coronavírus. Vai emprestar dinheiro pra quem, gente? A ideia de chamar esse bagulho, bagulho, porque é um bagulho, é um amontoado de coisas, não tem descrição, não tem nada, esse plano pró-Brasil, coisa ridícula. A ideia era tão pouco higiênica que até o Paulo Guedes teve que fazer a lembrança de que aquela ideia de colocar o nome de plano Marshall era uma ideia muito ruim. Fazer a primeira observação é o seguinte, não chamem de plano Marshall porque revela um despreparo enorme. Eu queria antes da gente começar de verdade a falar da reunião, que vocês prestassem atenção num menininho ali no cantinho da reunião, de bracinho cruzado, um beicinho na boca, carinha de mimado, preste atenção. Fazer a primeira observação é o seguinte, não chamem de plano Marshall porque revela um despreparo enorme. Olha como ele faz manha e ele se recusa a olhar pra TV. Todo mundo olhando o plano Marshall, brasileiro, aquela maravilha, na TV, menos o beicinho. O beicinho se recusa, preste atenção. Indústria, agronegócio, serviços e turismo. Na parte, nas laterais, os senhores têm... Mas aí, como o plano era inútil mesmo, o Paulo Guedes resolve soltar a letra logo de cara. Agora, não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia. Não, peraí, o Paulo Guedes falou que o turismo vai salvar a economia brasileira? O mundo inteiro fechando as portas pro Brasil. A manchete em todos os jornais é a quantidade de besteiras que o governo faz, as embaixadas mandando seus funcionários de volta pros países de origem, e o ministro da economia falando de salvar a economia com o turismo? Mas calma, o mais importante vem mais pra frente. Fica até o fim que você vai ver. Aliás, este canal aqui é de um blog chamado Imprensa com C. C. Dília, que existe há 11 anos. Nós estamos aqui no Instagram, aqui no YouTube. Então você já pode se inscrever, já pode dar o seu like, a sua curtida, porque tem vídeo toda terça-feira e você não vai querer perder mais uma balburdinha, né? Aí eles falam todos cheios de si como o Brasil está imponente, como recuperou a confiança no exterior, como as pessoas hoje olham o Brasil de uma outra forma. E olham mesmo, né? Depois, o ministro Rogério Marinho, ele fala de uma maneira, assim, um pouco mais simpática, um pouco mais aveludada. E o Paulo Guedes é um fanático religioso pelo liberalismo. As mentes abertas e que os dogmas, quaisquer que sejam eles, presidente, sejam colocados de lado nesse momento. A treta vai se formando no governo, né? O ministro chamando o Paulo Guedes de fanático, o Paulo Guedes olhando feio, aquela bomba gostosa se armando. Mas calma lá, que o mais importante ainda está por vir. A gente vai chegar lá. Antes, vamos ver o queridão do Ricardo Salles dizendo que 20 mil mortos é uma grande oportunidade para a gente passar a boiada. Ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. A ideia é a seguinte, enquanto o brasileiro está com medo de morrer de Covid ou com medo de morrer de fome porque está desempregado, o governo vai aprovando tudo que for conveniente. Por que raios você, que por ventura votou nesses caras, alguém votou neles, né? Por que é que você devia ser informado daquilo que o governo está fazendo, não é mesmo? A ideia é que você fique em casa com medo enquanto o governo vai aprovando tudo que ele achar que deve. Perto do Gado, deixa a boiada passar, né? E aí chegamos na tal Bala de Prata, que devia ser a Bala de Prata do Moro, mas acabou sendo a Bala de Prata no Moro, né? Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente. Temos problemas. E aí a gente vê toda a coragem do Capitão Bozó. Por a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. Baita Capitão, né? Se for condenado, ele foge. Bacana. Ainda quer falar do Lula. Mas é um Capitão Cagão com conhecimento histórico. Olha como ele cita Margaret Thatcher ou Ronan Regan. Nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Regan, não sei. Pra ser conduzido pela porra brasileira. E por final. Ser conduzido pela... Mas olha, o importante é que ele sabe o que está fazendo. E ele, como Capitão, que não é só do Exército, não. Ele é Capitão do navio, desse navio chamado Brasil. E ele sabe perfeitamente pra onde vai o navio. Está indo em direção ao iceberg. A gente vai pro fundo. Ah, que bom. O navio está indo pro fundo. Vai bater num iceberg. Lá em Recife, provavelmente. Iceberg brasileiro. Ah, sabe bem. Realmente, baita Capitão que vocês foram me arrumar, hein, querido. Bom, o fato é que depois que foi chamado na chincha, o menino beicinho resolveu abrir a boca e falar. Primeiro, pra elogiar o plano Marshall brasileiro. E depois, pra reclamar que não deram a ele o devido destaque. Não é, bonitinho? O mais legal mesmo foi a reação da galera depois de tudo que ele falou. Pega essa balbúrdia. Questão específica. Bacana quando nem os coleguinhas fazem questão de fingir que o que você falou é importante, né? E olha, vamos falar a verdade. Tá aqui o verdadeiro motivo do xilique do menino morro. É um cara que é tomado pelo ego e que não aguenta ficar em segundo plano. É isso. É só isso. Não vem querer dizer pra mim que um ministro que só aceitou ser ministro da justiça depois de ganhar propina, como ele mesmo admitiu na coletiva de saída, tava preocupado com a corrupção. Não, não tava. Tava preocupado? É porque ele tava fazendo bem sim. E ninguém dava atenção pra ele. E aí sim, e aí sim, a gente chega no cerne da questão. E finalmente a gente chega naquilo que importa. Quer dizer, a gente tá no meio de uma pandemia, né? Já estava no meio de uma pandemia quando a reunião aconteceu. Então chegou a hora do morto-vivo, do ex-ministro da saúde, o Tai Chi Chuan, falar. Eu não vou deixar a fala toda dele, porque a ideia é que você continue acordado até o fim desse vídeo. Teve mais coisa. Teve ministro dizendo que lá na casa dele não teve essa frescura de home office, dizendo que a Caixa tá pagando o auxílio pra essa porcaria aí. Porcaria aí é a população, tá? Teve a ministra Goiabeira ameaçando prender os governadores e prefeitos. Teve o ministro da Educação super educado, mandando todo mundo pra aquele lugar, mandando prender aquela cambada de vagabundo, a começar pelo STF. Olha que democrático. Falar de educação mesmo, ele esqueceu. Ainda teve ministro propondo abrir cassino no meio dessa loucura. Pacto com o diabo. Temos que ficar atentos ao Beuzebú. É assim que esse governo trata a população brasileira. Como uma porcaria que tá em casa. Tá em casa com medo de morrer de fome ou de vírus. Como um inimigo que o governo, olha só que sagaz, foi lá e colocou uma granada no bolso. Olha que bacana o Paulo Guedes. E ele não tá falando isso pra galera de esquerda que já sabia o que esperar. Já imaginava o que tava por vir. Ele tá falando isso pros brasileiros todos. Ou seja, ele tá chamando de porcaria, tá colocando a granada no bolso das pessoas que votaram nele. O grave dessa reunião é que no meio de uma pandemia não se falou uma vírgula sobre o SUS. Não se falou uma vírgula sobre a abertura de leitos. Não se falou uma vírgula sobre como salvar vidas. Dezenas de pessoas, dezenas de malucos, que não foram capazes de entender uma equação tão simples. Quanto mais rápido a gente superar o vírus, mais rápido as pessoas saem de casa e mais rápido a economia se recupera. É óbvio. Como um mais um é dois. Aí fica aquela cambada de maluco falando do Lula, falando da Dilma, falando de Plano Marshall, falando de Margaret Thatcher, falando de Deus, do Diabo, da Terra do Sol. Discutindo um comunismo que não existe. Prender governador, prender ministro do STF. E ninguém fala sobre o óbvio. Sobre como é que a gente vai comprar máscara pros médicos não morrerem enquanto tentam salvar a vida. A gente tá no meio de uma pandemia e a pandemia não é assunto de uma reunião que reenvolve todos os ministros. Isso é que é realmente grave. Esse é o verdadeiro significado de estelionato eleitoral. É tratar quem votou em você como criminoso, como porcaria que tem que ficar em casa, como trouxa que tá prestando atenção nas 20 mil mortes e não tá prestando atenção em como é que a gente vai deixar a Amazônia ser desmatada. Isso é estelionato eleitoral. É a gente ver um ministro da economia dizer que o país vai se salvar com o turismo numa época em que ninguém sai de casa. É criminoso que uma reunião de quase duas horas envolvendo todos os ministros não fale mais do que 10 minutos do principal problema do país. O vírus que já matou mais de 20 mil pessoas. Esse, esse é o verdadeiro crime do Bolsonaro e dos seus ministros. Um abraço e fique em casa.